Fala aí pessoal, aqui é o Terry e esse vídeo é das novidades da semana no GT Online, novidades que vão chegar amanhã dia 31 de outubro de 2024 E essa semana vamos ter a parte final do evento dos discos voadores que estão rodeando sobre Los Santos Também vamos ter uma parte especial aí da batalha de negócios envolvendo um disco voador, a Mary Weather Vamos ter brindes, presentes, então vamos nessa Vamos começar pelos brindes, quem fazer login nessa semana vai ganhar a mochila de paraquedas de abóbora e a camiseta Halloween Spoke Tea Fazendo login também vamos ganhar essa máscara Red Flaming School E o desafio da semana vem sendo duas vezes aí no modo adversário, nós vamos ganhar a máscara The Orange Flaming School E mais 100 mil extra E quem não teve a chance e perdeu, fazendo login nessa semana nós vamos ganhar todas as máscaras relacionadas ao Dia de los Muertos Incluindo essa camiseta que eu estou usando no vídeo, a Dia de Muertos E o carro que vai estar no pódio do Cassino é o Jinka Sugoi E o carro que vai estar no pódio do Encontro é o Bravado Gauntlet Classic E pra gente ganhar ele nós temos que ficar pelo menos em quinto aí nas corridas do Encontro por dois dias consecutivos E os carros que vão estar na pista de teste são o Celote XA21 Lembrando pessoal que esses carros que eu trago por fotos são carros raros que não estão mais disponíveis para compra no site do game E nessa semana os três carros da pista de teste e um carro da concessionária do Simeon são carros raros De classe, vamos, Eudinka Jester E pra galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series O carro que vai estar disponível na pista de teste do Raul é o Ignus Armado Modificado Agora vamos para as promoções Com 30% de desconto Todos os veículos aí de Halloween Incluindo o Albany Lercher O Albany Brigham Albany Franken Stange De classe Tornado Hatchhod A LCC Sanctus E o Cariote Romero Hersey Lembrando também que todas as tatuagens de caveira E as pinturas faciais de caveira estão de graça Outros carros que também estão com 30% de desconto O Vulcar O Arrhener HKR Lampadate Tropos Rally E o BF Weevil Todos esses veículos vão estar com 30% de desconto E com 50% de desconto O Enos Super Diamond O De Classe Vamos E o Dinka Jester E também com 50% de desconto Todas as máscaras de monstro Serviços pagando bônus Amanhã pagando o dobro de RP E o dobro de dinheiro As missões de vendas de negócios Para os traficantes de rua E o modo adversário O Judgment Day E o Alien Survivals E as missões de roubo do Ferro Velho A missão de Gangbanger Vai ser o Tondra Pantere A missão de Cargo Chip Vai ser o Lampadate Vizeles E a missão de Duggan Vai ser o Albany Brigham E os carros que vão estar disponíveis Para test drive na concessionária do Simeon São O Albany Lercher Albany Franken Stange De Classe Tornado Hatch Hodge BF Weevil E o Enos Super Diamond E os carros que vão estar na vitrine da Luxury São Feister Comet Safari E o Ocelote Ardente E o desafio contra o relógio O principal vai ser em Upen & Atom E para a galera que joga No Play 5 na Xbox Series O desafio do Raul Vai ser em Textile City Mas é isso que eu queria trazer para vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Ative o sininho Compartilha o vídeo Tamo junto sempre Deixe aí nos comentários O que vocês acharam dessa semana Vamos falar sobre isso E vamos ver direitinho Como que vai funcionar Essa novidade aí Na batalha de negócios Envolvendo a Mary Weather Buscando os destroços aí De um disco voador Para fazer teste Vamos ver como que vai ser né É isso Um abração para todos vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau